A gente vai começar a trabalhar, começar a entender os conceitinhos aqui. Eu vou procurar falar da forma menos técnica possível, para que você consiga já fazer alguns exercícios aqui com a câmera, tomar familiaridade com ela e aprender. Vamos ver se eu consigo, de uma vez só, falar para você como é que faz a fotometria. Eu tenho aqui, eu já vou pedir para você, com a câmera ligada, você vai passar aqui, vamos começar a trabalhar com a zona criativa, vamos de cara, de cara para o manual aqui. Vamos de cara colocar no manual. E vamos entender o seguinte, a gente vai mexer aqui com ISO, nós vamos mexer um pouquinho aqui também com a abertura, e com a velocidade de obturação. Vai aparecer essas informações aqui. Para isso, vamos tentar explicar esse conceito para vocês. Para você que nunca viu fotografia. De uma maneira bem simples, ISO. Esse conceito aí veio das antigas câmeras, com o filme. O ISO, ou a ASA, muitos conhecem como ASA, os mais antigos, é a sensibilidade do filme, sensibilidade à luz. Então, para entender, essa ISO, ela vai variar aí desde automática na T5i. Se apertando o botãozinho ISO, ela vai aparecer aqui, desde automática até 12.800. Eu já mostro no menuzinho aqui. Mas, então, assim, como é que funciona? Entenda assim, a ISO 100 é a menor sensibilidade. E a ISO 12.800, a maior. Vamos imaginar assim, quanto mais escuro tiver o ambiente, você vai precisar de mais luz, de mais sensibilidade para o filme. Então, você vai aumentar esse número. Então, às vezes, você está numa externa, um dia como hoje, está sol lá fora, então, você vai precisar de menos sensibilidade. Então, aí isso vai estar baixinho. Vai estar lá 100, 200. Se eu tiver, mesmo no ambiente interno, uma sala escura, você tem pouca luz, aí isso vai precisar aumentar. Então, é isso. É um ponto. A fotometria, a gente chama, é como se fosse um tripé. É um desafio para mim explicar a fotometria numa segunda aula, mas vamos lá, nós vamos conseguir. Tem um outro conceito interessante, que é o da abertura. A abertura, ela vai, simplesmente, vamos entender a abertura como uma janela por onde entra a luz, tá? Uma janela por onde entra a luz. E essa janela, entra a luz dentro de um quarto, vamos imaginar que o quarto seja a câmera, e tem uma abertura para, permite a entrada da luz, para que essa luz vá lá dentro e ajude a gravar lá no sensor, para sensibilizar o... você pode usar esse termo, sensibilizar o sensor. Nessa janela eu tenho uma cortina que controla o fluxo dessa luz, tá? Vamos imaginar uma persiana. Então, para eu fazer uma fotometria, eu tenho que controlar essas três coisas. A ISO, que é a sensibilidade, tá? Do meu filme. A abertura e a velocidade, a gente chama velocidade do obturador, que seria a persiana, que seria a cortina. Muito bem. Bom, em termos de abertura, se você... Com a câmera ligada, se você... Até uma diquinha aqui, ó. Se você apertar... Basta dar um toquinho nesse botão aqui. Quando ela está na forma... Ela está aqui em fotografia, está só no ON, a chavinha. Se você apertar esse botãozinho aqui, ó, Você vai... Vai aparecer esse menu aqui, ó. Quando você aperta lá o botãozinho, a camerinha, ó, Você vai ter acesso a esse menu. Você pode também teclar... O botãozinho AV, ele vai migrar aqui, ó, Entre esses dois parâmetros, ó. Aqui eu estou no manual. Esse primeiro parâmetro aqui, Nós vamos pegar no seletor... Você tem esse seletor aqui em cima, ó... Que você vai usar para mudar o status do item que você está. Olha só. No seletor, eu estou aqui, ó... Nesse... Isso aqui, ó... É a velocidade do obturador. É a persiana que eu falei, tá? Vamos começar aqui, ó... Colocar ela em 1 por 60. Apertando a teclinha AV, o botão, ela vai migrar para cá, ó. Que essa aqui é a abertura. É a janelinha que eu falei para vocês, ó. Tá? Essa janela, ela pode estar totalmente aberta. Totalmente aberta. Ou totalmente fechada. E o que pouca gente, aliás, muita gente confunde, é assim... Você... Você... Um número menor aqui, significa que a janela está mais aberta. E o número maior, significa que a janela está mais fechada. Então aqui, F25, ó... Tá vendo? Na abertura, é a abertura menor. Quanto maior esse número, menor a abertura, menos luz vai entrar. Quanto menor esse número, maior o buraquinho, né? Maior a abertura, mais luz vai passar. Então, basicamente, a fotometria a gente faz mexendo nesses três pontos, ó... Aqui, que é o obturador. Isso aqui é uma fração, o que o pessoal chama também de exposição. É o tempo que vai sensibilizar o filme. Então aqui, é 60 avos de um segundo. Quanto maior esse número, mais rápido... Vai ser mais rápido a sensibilização. Depois a gente vai ver que para movimento, a gente vai... Para detectar melhor o movimento, a gente vai deixar em valores mais altos aqui, tá? E ao contrário, para aumentar o tempo de exposição, a gente vai diminuir isso aqui. Então, vamos fazer algumas fotos para congelar movimento, outras fotos para riscar, para deixar bem demarcado o efeito. Então, por enquanto, vamos deixar aqui em 1 por 60. Vamos deixar F4. E a ISO, apertando o botão ISO, ela estava em automático. Eu vou colocar a ISO aqui em 800. Apertando o botão ISO de novo. Agora, pressionando o obturador, uma vez, ele vai... Essa reguinha, onde tem o zero, mais um, dois, três, quando eu pressiono, está bem no zero. Ou seja, acertei a fotometria acidentalmente na primeira. Então, aqui eu tenho exatamente a fotometria correta para a minha condição de luz. Agora, eu vou apontar, lembrando, né? Isso é para onde eu apontei a câmera. A fotometria é para onde? É para o teu objetivo. Se eu apontar a câmera para baixo, eu vou ter uma outra condição de luz. E eu vou precisar regular novamente. Então, para essa aula 2, é o entendimento da fotometria. Você vai fazer o quê? Repetir o que nós fizemos aqui. Vai deixar em M, vai mexer em ISO, vai mexer na velocidade do obturador e vai mexer na abertura. Então, você vai pôr mais luz, menos luz e vai apertar o obturador até a metadinha para você verificar se está no zero, se está mais ou menos. Às vezes, você vai ver que está mais, ou seja, está com muita luz. Você, mexendo num fator, você tem que compensar os outros. Então, esse é o exercício que eu gostaria que você fizesse. Muda a situação de luz e refaça a fotometria. Por exemplo, eu vou cortar aqui de novo. Eu vou mudar a situação de luz. Eu vou apontar aqui para baixo. Veja que ficou, apontando para a luz aqui da mesa, estou apontando para baixo, ficou um pouquinho aquém. Então, eu vou compensar na velocidade do obturador. Eu vou diminuir um pouquinho. Já cheguei a 1 para 50, chegou no zero. Por quê? 1 por 50, quanto menor for esse número, ele vai permitir que passe mais luz. Então, estava faltando luz. Então, aqui, quanto maior este número aqui, ele vai deixar menos luz entrar. Então, se eu tiver aqui 1 por 250, já adiantando, é para detectar um pouquinho mais o movimento. Então, para essa fotometria aqui, está faltando luz. Então, eu tenho que compensar de alguma forma. Eu posso compensar, por exemplo, na ISO, colocar, por exemplo, aqui, dá mais sensibilidade para ela. Já melhorou um pouquinho. Vamos mais um pouquinho aqui. Por exemplo, ISO 3200, apertei o obturador, está quase lá. Aqui, já cheguei no meu máximo de abertura da lente. Vou compensar na ISO. Agora, ficou um pouquinho aqui. 1 por 400, eu consigo, nessa exposição aqui. Nessa exposição, eu fico. É esse exercício que eu quero que você, mesmo sem, vá para vários ambientes e treine verar. Isso é a fotometria. Esse aqui é o maior segredo da configuração da câmera, trabalhar em manual e conseguir fazer essa fotometria. Para as próximas aulas, nós vamos entender como que eu uso tudo isso. Vamos tirar uma foto no manual, vamos tirar uma foto utilizando aí o conceito do obturador. A gente vai pegar algo em movimento, colocar aqui um ventilador e vamos ver como que faz para detectar o movimento, para congelar as espátulas. Ou, quando eu quero borrar, eu quero borrar um movimento, como que eu faço? Mexendo no obturador. Por hoje, o exercício importantíssimo que vocês têm que fazer é brincar com a fotometria. Entender, muda de ambiente, mexe nos três pilares, nas três perninhas do tripé, para zerar a fotometria. Se você apertar, lembra, aperta o obturadorzinho até o meio e deixa ali a fotometria zerar. Tá bom? Acho que como dica de hoje, estamos indo bem, avançamos bastante. Até a nossa próxima dica, então. Faça os exercícios, hein?